... E agora eu te sinto... A noite ficouful, e a da fé, E o meu coração, O meu coração é o terço de nos pastores, Mas nós tardos em que quase tudo se vivem, De todo o anéis, E só muito amém, Tем, sua parte grande. Venha parte,ώgrim. Stas. Sua parte grande. Venha parte. Deixa sua pausa para duas abril. Muito, muito, muito. G기도. Tchau. 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 Ok? Língueve. Beleza. Continuando a levantar. Agora, sacanada, o dedo, o que é o que é? E aí? 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.